O Wilson Júnior trabalha com piscicultura há oito anos. Aqui na propriedade que fica em Campo Limpo de Goiás, ele e o sócio Sérgio Júnior mantêm seis tanques e uma represa. Nestes reservatórios estão vários alevinos e peixes já na idade adulta. Ao todo são 23 espécies, como pintado real, caixara, tambatinga, tilápia e lambari. É justamente nesse período da Piracema que eles mais comercializam espécies criadas em tanques. A reprodução é extremamente importante. Se a gente degrada na época da reprodução, dá um tiro e uma hora vai acabar. Só tira, só tira e uma hora vai acabar. Tem que ter a reprodução para a gente dar continuidade no ecossistema e na produção normal dos rios. O Júnior chega a comercializar entre 500 e 800 mil unidades por safra, que dura entre quatro e cinco meses por ano. É peixe para dar, vender e sobra. É que ele é piscicultor e tem autorização para vender alevinos e peixes já indo para a fase adulta. A piscicultura ajuda nisso, porque a gente reproduz aqui dentro da piscicultura. Por exemplo, uma caranha que poderia, na natureza, dar geralmente um milhão, um milhão e meio de larva. Não escapa nem zero vírgula alguma coisa disso. A piscicultura consegue fazer 80% dessa reprodução dela escapar e aumentar. Todos os dias ele está nos tanques, alimentando ou observando o desenvolvimento dos peixes. No período de reprodução, é que ele mais trabalha. Se não pode pescar em lagos e rios, a piscicultura ajuda a manter o mercado. Em Goiás, o período de defesa da piracema, ou seja, da reprodução dos peixes, em todas as bacias hidrográficas, começa em 1º de novembro e só termina em 28 de fevereiro do ano que vem. Durante esse período, é proibida a pesca nas seguintes modalidades, amadora, subaquática, ornamental e pesca artesanal. E fique atento, a única modalidade permitida é a pesca esportiva, conhecida também como pesca e solte. A pesca, nesse momento, além dela provocar o estresse no peixe, e aquele peixe que você abate, ele vai estar ovulado. Então, cada peixe que você abater neste período, você está trazendo um grande prejuízo para o seu lazer, para o seu esporte, se você gosta de fato de pescar por esporte. Então, se você pega um peixe neste momento e o abate, você está comprometendo a sua própria diversão, o seu próprio lazer futuramente. No período de reprodução dos peixes, os pescadores profissionais têm direito ao auxílio defeso do INSS, nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quem não obedecer a lei ambiental e for flagrado pescando, pode ter consequências que vão pesar no bolso. Quem estiver pescando, transportando, vendendo, armazenando ou exportando espécies, sem autorização, pode pagar multa que varia entre 700 a 100 mil reais, com acréscimo de 20 reais por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécie, quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental. Durante esse período, a fiscalização da SEMAD estará em todos os fins do Estado, fiscalizando a atividade de pesca esportiva e as demais. Lembrando que a atividade de pesca esportiva é a única permitida durante esse período. A importância desse tipo de fiscalização é garantir a quantidade de recursos pesqueiros ao longo das gerações. Quem for pego pescando fora da atividade de pesca esportiva, responderá por sanções administrativas, bem como penalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.